Presidente, eu gostaria de agradecer a todo o povo mineiro, mas especialmente ao povo de Uberlândia, da nossa região do Triângulo Mineiro, pelo que nós fizemos durante esses últimos meses, que foi a chamada cívica para chapas de vereadores e prefeitos de toda a nossa região. Quero aqui, de uma maneira muito especial, cumprimentar o Alexandre Andrade, nosso pré-candidato a prefeito de Uberlândia, que foi o grande coordenador dessa fase de juntar os nossos pré-candidatos a vereadores. Também ao Veloso, que foi seu braço direito, e lá em Uberlândia especificamente. Nós estamos com mais de 100 pré-candidatos a vereadores, nas chapas do PSB, do PTC, também nas chapas do PPS e PTN. Então, parabéns a todos vocês, muito obrigado pela confiança que tiveram em nós. Nada mais havendo.